Mariana Brumadinho Mariana Brumadinho No momento que a gente pensa assim, vamos apresentar alternativas à nossa região, a gente vê os projetos sendo retomados, até projetos que foram impedidos ao longo dos anos, certamente por muitas incoerências, como esse aqui que nós estamos vendo, está na pretensão de voltar a minerar, parece que é até cínico, é irônico, sei lá, é um deboche com a gente, porque você vê, volta o Samarco para Mariana, volta para aqui uma mineradora que já destruiu, já foi embargada certamente porque teve problemas, o que nós queríamos era interromper os projetos que ainda existem, e aqueles que já não existem mais estão retornando, isso, mas gera também indignação de dizer que nós estamos no caminho certo, nós não podemos baixar a guarda e a nossa voz profética, porque nós não estamos falando em nome de nenhum interesse pessoal, de grupo X ou Y, nós estamos falando em nome dos mais pobres, em nome, aliás, de toda a população. Em breve, pode ser que a gente tenha uma tragédia de falta de água na região metropolitana de Belo Horizonte, contra esse sistema capitalista, voraz, selvagem, então nós como cristãos, estamos na hora de denunciar, mas também de anunciar, por isso que eu convoco todas as pessoas, ou você, a pensar que futuro nós queremos para nossas comunidades, para as novas gerações. Minério a gente não bebe, água a gente tem que beber, senão a gente morre. O que está acontecendo aqui no chão da história, isso eu posso dizer que eu conheço bastante, principalmente o choro de quem é vítima desse sistema. Vereador Daniel Sérgio, daqui a pouco nós teremos um encontro com os vereadores e com a vereadora Marclene, na Câmara de Vereadores aqui de Ibirité. Estamos aqui em Ibirité, aqui atrás, essa cratera imensa que a mineradora Santa Paulina já deixou aqui, quando estava aqui explorando minério, e agora ela está insistindo para conquistar licenciamento ambiental. O que é que eu preciso dizer? Freire, Ivan, acho que o que preciso dizer é o seguinte, que nós precisamos nos mobilizar, eu acho que todos, todos os segmentos, e principalmente o legislativo, que pode contribuir muito para que esse desastre, para que essa reativação da mineração não continue, não volte. Então, assim, eu acho que é um conjunto de esforço de todos, e dizer que hoje, às 14 horas, estaremos na Câmara Municipal, juntamente com esse movimento, com o Dom Vicente, com todos que estão aqui presentes, para ampliar essa discussão, e aí, realmente, nós conseguimos tirar um grande proveito deste nosso trabalho, para que, realmente, fique resguardado a qualidade de vida no futuro para as nossas famílias de Ibirité. Porque, uma vez que essa mineradora vier a reativar, vai trazer um transtorno muito grande para os nossos mananciais, que estão aqui muito próximos. Então, a nossa contribuição é nesse sentido, já estivemos aqui fazendo outros registros no passado, e tenho dito, né, que o nosso mandato é uma missão. Então, estamos aqui para poder contribuir também. Então, eu, Frei Gilvando, em nome da Comissão Pastoral da Terra, como Frei, como padre, como ser humano, profundamente comovido, e também indignado de ver, mais uma vez aqui, essa imensa cratera que a mineradora Santa Paulina deixou aqui para a população de Ibirité e de toda a região metropolitana. O Conselho Vaticano II fala que a gente tem que prestar atenção nos sinais dos tempos. E nós precisamos prestar atenção também nos sinais dos lugares. Jesus Cristo falava assim, ó, olhe para a natureza, vai chover, vai fazer sol e tudo. Então, eu sinto que essa cratera aqui, esse legado horroroso que a mineradora já deixou aqui, é um apelo, é um clamor a todas as pessoas de boa vontade, para a gente olhar no espelho e pensar nas crianças, pensar nas próximas gerações, e pensar que se a gente não se comprometer em defender intransigentemente a mãe terra, a irmã água, a dignidade humana, e a dignidade de todos os seres vivos, e construirmos de fato uma ecologia integral, uma sociedade com um estilo simples de viver, sóbrio, e darmos as mãos para frearmos esses projetos econômicos capitalistas, né? Capitalismo que é uma máquina de morvidas, se a gente não der as mãos para a gente continuar mantendo as condições objetivas de viver, infelizmente, nós estaremos caminhando de encontro a um abismo, né? E as próximas gerações merecem viver, todo mundo sabe que sem água, sem a terra, sem veneno, sem condições objetivas, sem um meio ambiente equilibrado, é impossível a vida. Então, em nome da luz e da força divina que está em nós, está em toda a natureza, em nome desse ar gostoso que está aqui, no Parque Estadual de Serra do Rolamoça, nós clamamos para que o município de Ibirité, em breve, seja declarado como território livre de mineração. Essa, acho que é uma utopia que convida a todos. Bem-vindos, bem-vindas a essa luta em defesa da vida. Em busca de minerais, toneladas de minerais, mataram milhões de animais, milhares de vidas morreram. O profeta falou e o meu povo alertou, Centenas de vidas morreram, dois rios morreram.